O estádio Antônio Ascioli vai receber hoje o seu maior público desde a reinauguração. Para o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, foram vendidos quase 10 mil ingressos. Fato que anima os jogadores. Para mim faz muita diferença, porque querendo ou não, eles vão estar nos apoiando, vão estar nos incentivando. Então é onde a gente tira aquela força a mais. A gente sabe do jogo grande que é, do momento bom que é para o Atlético também, sair daqui com uma vitória contra o Santos. Então, creio que acima de tudo a gente tem que estar bem preparado e pensar bem no nosso time. Jogando em seus domínios, o Atlético tem 100% de aproveitamento. Foram 7 jogos e 7 vitórias. E a manutenção desta marca também serve de motivação. Tem que manter isso na Ciola, na nossa casa, na nosso lar. Então, a gente tem um respeito pela equipe do Santos, sabe da grandeza que é a equipe do Santos. Só que na nossa casa a gente tem que pôr nosso ritmo. Então, como disse, a gente respeita o Santos, mas a gente vai entrar preparado aí, vai entrar bem focado aí para fazer um grande jogo e sair com a vitória. E se do outro lado vem um adversário perigoso, conhecer o rival poderá ser uma das armas do dragão. Eu já ganhei, eu já perdi, já joguei também na época que o Santos tinha Neymar e tudo. O mais correto possível da gente do Atlético é manter os pés no chão. Só que, como eu disse, a gente tem que impor nosso jogo. A gente respeita muito a equipe do Santos, só que a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que impor nosso ritmo, fazer o nosso estilo de jogo. Porque a gente tem condições sim de sair com a vitória aqui na Ciola.